Ele não pode passar nervoso. Não, pode deixar, Bá, pode deixar, eu estou melhor. Não sei como é que pode ter sossego, você entra e sai aqui no quarto. Eu estive no banco, Barreto. O dossiê está no cofre. Alguém mais tem uma cópia do dossiê. Você me jurou que não existia uma cópia. Mas não existe. Mas como não? Eu recebi a metade. Pode ser uma falsificação falsa para assustar você. Ah, pois bem, conseguiram, conseguiram me assustar. A única cópia que existia e eu mesmo queimei era que estava em poder do pai do Luiz Fernando. O Luiz Fernando? É, o velho almirante Osório. Mas qual o Luiz Fernando que vive enfiado no escritório? Não se preocupe, falsa, não se preocupe. Ele é o menos perigoso. A Ana se ocupa nisso. A Ana? Você envolveu a Ana nisso? Claro que não, falsa. Estou pensando em possibilidades. Você, você acha que o Luiz Fernando seria capaz de estar fazendo isso? Não, não, não acredito. Mas por que comigo? Não sei, falsa, não sei. Talvez esses documentos que mandaram para você serão falsos. Como falsos? Claro que são verdadeiros. Alguém traiu você. Você que tem uma mania de se achar todo poderoso. Mania nenhuma. Claro, se considera um Deus. Falsa, você está me deixando tenso. Eu não posso. Mas por que fariam isso comigo? Quem? Não sei, não sei. Eu não tenho inimigos. Você não tem inimigos, pelo amor de Deus. Fausta, Fausta, você disse que eu me considero um Deus. E as pessoas acham que você é o diabo. É o próprio inferno. Você está me ofendendo. Desculpe, não era essa a minha intenção. Barreto, eu estou apavorada. Isso é obra de algum rival político. O que você acha que eles querem? Dinheiro? Claro que eles querem dinheiro. Talvez o objetivo deles seja outro. Como assim? E talvez eles estejam conseguindo esse objetivo muito mais rápido do que pensaram. Eu não estou entendendo. Fausta, pense bem, pense bem. A pessoa que mandou esse documento para você sabia que você viria imediatamente me atormentar. E eu atormentar você? Mas claro, é isso que você está fazendo, não é? Fausta, eu não posso ficar tenso. Claro, claro que era isso que eles queriam. Que você viesse me atormentar. Eles querem acabar comigo. Você está delirando. Não, não estou, não. Não estou, não estou, não estou, não. Oh, meu Deus, eu só quero que vocês me deixem em paz. Será que vocês não me entendem? Eu preciso de sossego, sossego. Eu não posso ficar tenso. Sai, não fica isso. Estão discutindo, hein? Ah, não foi minha intenção. Ah, senhora, por favor, queira sair. Por favor. Ah, com licença. Não volte. Agora quero falar com a Ana, vai chamá-la. Eu estou sentindo falta de ar, doutor. É, eu avisei, galera. Você não podia estar trabalhando naquele escritório! Mamãe, quer me escutar? Não! Vem cá, mamãe. Não! O Nestor Barreto é um criminoso e você sabe disso, Nando. Você leu na carta que seu pai lhe escreveu. Fica calma, mamãe. Eu aqui, ingenuamente, ouvindo você repetir todos os dias que vai salvar Nestor Barreto da ruína. Assim não dá pra conversar. Mas como é que você teve coragem, meu filho? Depois de ler a carta que seu pai lhe escreveu, depois de ler tudo que ele explicou, como é que você teve coragem de aceitar esse emprego? De se enfiar nesse escritório, meu filho? Nando, eles vão te destruir, assim como destruíram Osório, meu filho. Mamãe, presta atenção. Eu só fui lá e aceitei trabalhar nesse emprego. Com um cargo mais humilhante, depois que eu li essa carta. Porque eu quero estar lá dentro pra descobrir tudo. Você não põe mais os pés lá. Ora, mamãe, eu não sou mais criança. Só não tem mais o direito de me dizer o que eu faço, o que eu não faço. Agora eu vou até o fim. Como até o fim? O que você quer dizer? Até ver Nestor Barreto na cadeia. Tia Falso, eu falei pra deixar o Barreto descansar. Também não fale comigo como se eu fosse uma irresponsável qualquer. Eu não quis dizer isso. Eu não sou o seu pai nem nenhuma de suas irmãs. Também não tem necessidade de falar assim do Álvaro e das minhas irmãs, não é? Desculpe, Ana. Aí eu me excedi. Eu sei. A senhora tá muito nervosa. A vida inteira delegando poderes ao Barreto. Agora eu tô tão... tão perdida. Tia Falso, por que a senhora não conversa comigo? Talvez eu possa te ajudar. E você, Ana? Claro. A senhora não confia na minha capacidade? Ana, você ainda é uma menina. Ah, Tia Falso. Eu deixei de ser uma menina há muito tempo. E se quer saber, eu tenho aprendido muito rápido em pouco tempo. Sabe, durante todos esses anos a minha vida se misturou a do Barreto e agora eu tô descontrolada. É. Ainda mais agora que ele tá doente, né? A senhora deve estar preocupada com o seu dinheiro. Eu? Foi o que eu entendi. Não sou só eu, Ana. Eu e os bancos onde eu tenho conta. Eu nunca tive um cheque devolvido. É o que está acontecendo agora. Bom, o que eu posso te dizer pra te tranquilizar, Tia Falso, é que eu vou continuar. Eu pretendo administrar os seus bens até o Barreto ficar bom, não é? Depois a senhora se entende com ele, Tia Falso.